Deixa eu passar a cancinha e começar a falar de novo. Em 1895, véspera da Páscoa, na Santa Sexta Antecedente, houve uma peça ao duque apresentada, com sua nova noiva ali presente. Naquela noite, quando Aurora a dormir se pôs, o fogo minguando se desfez. Sentiu então pelo seu corpo o tamanho frio, que sua pele fria como a neve se fez. Na manhã, eles a encontraram. Aurora vazia, perder a sua luz clara. Seu pai chorava e suplicava. Não havia dúvidas que sua hora chegara. Não havia como negar. Aurora, morta estava. Ainda assim, como num conto de fadas, em uma terra estranha, ela acordava. É isso aí. Eu tava dizendo que comecei esse jogo quando eu comecei o canal, praticamente. Depois eu terminei ele, porque eu tomei o copyright da música. Porque eu vou tomar de novo, porque eu vou postar no YouTube, mas eu fiquei com medo de perder o canal no começo, entendeu? Mas era só um negócio de poder monetizar, né? Era nada tão importante. E eu vou ter que dublar, porque eu não tenho voz. O que vocês tão vendo? Devo estar sonhando. Nenhum personagem tem voz, tem que fazer voz de todos. Vai ser igual aquele outro jogo lá do... Do... Como é que é? Mister Nobody. Uma produção. Ubisoft, Montreal, Montreal, como se eu preferir falar. Cara, esse jogo eu fico muito triste porque ele não foi tão popular, porque, pô, ele é um negócio totalmente fora da curva, que a Ubisoft faz todo ano aí, que é Assassin's Creed, Far Cry, todo ano tem um. É tipo Fifa. Pô, é um jogo maravilhoso, velho. Só a trilha sonora dele é incrível, velho. A garota e o vagalume. Vamo lá. Papai! Acorde-me, deixe sono! Calma, Aurora. E quando eu comecei a jogar esse jogo até no PC antigo, eu tinha escrito no PC antigo. As físicas do cabelo dela aí, você tá vendo que é mó fluida, né? A física do cabelo vai pra lá e vai pra cá. Só que meu PC era velho, né? Então, não conseguia. Não dava conta. O negócio só travava. O que que tem aqui? A direita para o antigo Monastério. Árvores mais negras que a noite escura. Sombras em que a luz não se aventura. Geralmente vai ter bastante rima também. Faz tempo que eu joguei, né? Não sei se eu lembro como é que joga. Mas a gente já lembra junto, né? Este sonho se faz composto por frio ar. Espírito sombrio sobrevivo, mas não consigo enxergar. Tem uma aranha ali na aurora, né? Cuidado. A música do jogo toda é incrível, cara. Sério. Não! Acorde! 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 Pesadelo! Deixe-me acordar! Papai, onde estás? Meu coração vai se despedaçar. Alguém poderia, por favor, me explicar como é possível se enxuva a água precipitar? Quem falou? Fui eu. Limpe este orvalho do rosto. Pro biséquio antes que o mofo cresça. Um vagalume falante me dando conselhos? Meu jantar fez mal à minha cabeça. Bom, ouvi falar em comida, mas estou perdido agora. Já ouviu falar em aurora? Como não? Se ela sou eu, senhor? Senhor? E ela? Ou talvez senhora? Talvez seja um tipo de flora? Pare já com essa ladainha. Sou aurora e eu sou ela. Oh, por que não falou antes? Siga-me, donzela. Uma moça guarda. Com cabelos longos, com rio afluente. Com pele de mariposa e olhos reluzentes. Saberá como me tirar desse sonho? Será uma vidente? Já, como é que controla? Putz, ele é no mouse, né? Será que ele me segue, eu acho que é? Tem um homem árvore no fundo. Será que dá para fazer esse pulo aqui? Blau. Deixa eu botar as medas lá para trás. Espera aí. O que está preso a esses ramos? Curiosas produções de pequenas não-vindas. Você não sabe? São desejos. Desejos de luz deixados na noite infinda. Siga o laranja para saber mais ainda. Prove, desse desejo tem um sabor genial. Preciso contar ao papai dessa noite sem igual. O caminho do outro lado da árvore está, mas não consigo voar com você até lá. O caminho do outro lado da árvore está, mas não consigo voar com você até lá. Fechada, a porta está barrada. Uma bola inseto com brilhante esfera. A resposta é clara, como vidro. Senhor vagalume, acenda sua lanterna. Mal te conheço? Por que eu farei? Faça-o agora e te mostrarei. Os três certos projetam sombra aberta. Oh! Temos que combinar os símbolos. Depressa! Está safe. Que o pai é mestre em puzzle. Talvez eu seja um gênio. Senhor vagalume, encontremos a nossa rota. Mas quem poderia ter construído aqui essa porta? Quem será ela? Tão imponente? Eu falei impotente. Retire a espada abaixo. Alguém falou? Foi quem? Terá sido alguma voz do além? A senhora da floresta? Tenho certeza, é limitada. Aurora, pegue de Matildes a espada. Matildes. Então tá, né? Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! Eu tenho a força! Eu tenho a força! Parece real. Veja como é reluzente. Oh yeah! Corra! Aquela criatura pode ser uma ameaça pra gente. Neste sonho, por sorte, minha espada se faz presente. Vambora, porrada! Eu acho que vai ficar na frente da... Além de tempo, mostra quem será primeiro a agir, ok? Agir. Forte. Vácuo. E aí a gente pode atrasar o bicho aqui segurando a luz nele. Boa tarde. Ei, torrão, boa tarde. Antígoto... Tá ok. E aí. Talvez jogar no controle seria mais fácil, mas... Vamos no teclado. Pai, quanto mais resta percorrer? Aurora, o que é o pai? Me faça entender. Ora, de quem eu sou filha? Simples de responder. Vai, cadê a parada? Pá, 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 pá. Tá. Ah, não veio? Ah, veio aqui. Parece um bicho que a gente pode... Como é que starta? Ei. Não, como é que starta? Esqueci. Tem um botão pra startar a luta, mas esqueci. Ataque surpre... Ah, isso aí. E aí, Fridge. Desacelera o inimigo. Segure esquerdo com uma bolinha sobre o inimigo. Ah, não precisa disso. Porrada. Uau. Aí, o importante é você ficar atento aquela lenda do tempo ali quando você ganhar. Sempre tentando evitar o bicho agir. Nice. Ok, segundo nível. Seleciona novas habilidades para Aurora. Eu gosto muito das que ela solta a luz. Acho que é a luz tutelar, né? Poder mágico. Ou é raio de luz. Poder do ataque de luz com uma chance de 10% de matar instantaneamente uma criatura sombria atacada. Acho que é esse daqui. A outra é mais fraca. Vou colocar raio de luz. Se der. Clique duplo. Pronto. O jogo parece super triste no final. Que isso, pô. As músicas desse jogo, cara, é um negócio... É, cara... Eu não sei nem explicar, cara. É muito bom, velho. Eu não tenho conta. Surpreendido, m****r. Vamos testar aqui, ó. Raio de luz! Amei! Amei! Aaaaah! É, level 1 não é tanta coisa ainda. Ai, vou. Hit kill. Ih, caralho. Pera aí, fez merda. Desculpa aí, Aurora. De ter te jogado na água. Só queria que a Disney fizesse uma animação da Aurora. Ué, a melhor personagem da Disney seria a Aurora. Aí, deu. Estou com medo de sinal. Fala, amiguinho. Eu quero XP. Obrigado. Obrigado. Vou armar o máximo aqui porque esse jogo é difícil, velho. Parece que é simplinha e tal, mas... Ih, eu estou sem MP. Então vamos dar uma porrada, velho. Acelera esse daqui. Tomou só uma. E aí, Nichols. Boa tarde. Boa tarde. Está passando uma vibe de Shakespeare. Pelo menos eu sei o mesmo esse caralho. O cara realmente está intelectual. Aução mágica. Aumento de defesa mágica. Aumento de defesa mágica em 5 permanentemente. Bora. Foda-se. Foda-se. Beleza-se. Ta. Chamo o cara pro lo, ele preferia joguinho de criança. Foda-se. Rapaz, se você conhecesse a história de Child of Light, vocês se arrepender tudo do que você está falando agora. Mas eu vou deixar você quebrar a cara sozinho. Só se enxergar. Pra falar que o bagulho é uma história de criança. Vamos no hit-kewer. Por enquanto é grind, grind. Faz caminho fazendo grind. Peraí, baú aqui. Ah é, o espírito pode abrir os negócios. O legal é que esse jogo tem multiplayer, uma pessoa pode controlar o espírito e a pessoa joga com a horária. Cale-se criatura, e morra. E aí Eu acho que eu tenho que deixar a câmera ali mesmo, porque aí não tampa ninguém. Que depois vai ter mais barra de vida aí pra aparecer. Enchemando aqui né, que gasto e magia. O que temos aqui agora? A direita para o antigo monastério, a rainha da luz. Ajude-me, Aurora! Vou tentar, senhora. Por acaso se esquecem que pedras plantadas no chão não crescem? Tenta! Ih rapaz, fantasma. Vamos tentar ir embora? Ah, mas eu vou descer a porrada de você. Vem cá, vem! Não deu, tá com surpresa? Toma! A aurora clériga confirmada. E, Matheus, boa tarde. Ocule. Anexe o ocule aos equipamentos para melhorar atributos. Ok? Acrescente dano de fogo ao ataque corpo a corpo. Fogo é forte contra a terra e fraco contra a água. Ok. Vou ficar com isso aí por enquanto. Não tem habilidade? Muita chance de se esquivar de um ataque em 1 permanentemente. Vou melhorar essa linha ali, até melhorar a skill level 2. Então, fica com isso aí. Vou procurar agora que eu morro. Não, estou bem. Siga minha voz. E a travessária é esse macabro lugar? Aí vamos nós! O que susto? Oh, oh, faz isso não, cara. Surprise, motherfucker. Tá vivo ainda? Não vale o tempo de eu agir antes. Vamos embora. Foi. Ela vai atacar de qualquer jeito. Não sei o que ela fez aí, mas enfim. Antídoto! Elixir Vagalume. Compreensível. A gente já sabia que ia demorar, né, Matheus? Isso aí não é surpresa pra ninguém. Hum, mata-se aqui primeiro, que ele toma um tapa só. Tchau. 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 Faltou um negócio ainda. Tá foda quando a pessoa te ataca na parte do ato e sai interrompido. Isso é uma merda. Uh, consegui. Toma. Vamos comer de sinal. Aurora. Porta fechada. Como vamos entrar? Não desanime, não podemos parar. É hora de puzzle, meus caras. A primeira é para cá. Mas eu adoro a física do cabelo da Aurora. Acho muito curtinho. Ela é uma criança, não vai conseguir levar o porto com o pé não. Um avaliação boa para esse jogo que eu sempre falo para quem pergunta é como se estivesse jogando um quadro. Está jogando um quadro. É um quadro de arte que você está jogando. Pronto. Peraí. Peraí. Não peguei o negócio. Importante também. Já enche minha mano aqui. Tá. Ah, tem aqui. 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 É basicamente eu morri e apareci nesse mundo, resumidamente, depois você vê o que aconteceu nesse alvo. Preciso de pegar a caixa, trazer a caixa pra cá. Agora é levador de subir sem parar né, então é safe. É tipo um ZK rapaz, exatamente. O cara joga com crianças mortas, exatamente. Mano olha essa mão do cara de fundo. Não tem como cara, é muito boa velho, é muito boa. Vocês sabem que eu adoro jogar o sonoro de jogo. Bom, essa aqui é uma das minhas preferidas. E aí amigo pensativo, eu quero passar aí. Eu também quero XP então. Eu acho que tem MP suficiente. Delete. Pera aí. Tá deixando entrar no ato. Então me interromper, clau. Não é, mas. De novo. Não. 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 Ah. Ok, puxa essa bagaça aí, essa regra tem que comprar a parafuseta, isso, agora não está mais fechado, Aurora, tome cuidado. Minha filha, relaxa, vai estar bem aqui. Ó, um coralzinho de fundo. Chegamos, afinal. Cuidado, há um feitiço nesse local, estou preso aqui, atrás do vitral. Vou deixar, minha senhora, sou um especialista no assunto. Primeiramente... Daí, onde que a gente gira a parada? Aqui. Azuzinho, azulzinho, vai para lá. Estou quase livre deste mal. Só aí senhora, só um segundinho, agora verde. Tá lá. Limite-se. Quem se atreve a desafiar a Rainha da Doite? Uma coisinha insignificante de Cabelo Ambar. É... Não confira o que vê, estamos só a sonhar. Parece real para mim, eles querem nos matar. É, dá certo. Vamos nesse cara primeiro aqui. Ah, ele é vulnerável à luz. Aí. Não sei se consigo interromper esse daqui. Pode curar, amigão. Continuarem batendo em você até você dizer chega. Hum... Por pouco não deu para interromper. Mano, olha a porra dessa busca, mano. Sim, vou elogiar a busca desse jogo até o final do jogo. Na verdade... Ah, meu Deus. Ah, pode ser esse mesmo. Adeus, fracassado. Você vem comigo. Ah, sério que ele vai jogar, hein? Pula! Ah, mas ele se poupou. Tá de boa. Toma. Iniçhou.. Não tem nada para coletar de desenho. Claro que vou ficar encher aqui mesmo. Não entra há 많은idade! Sem dúvidaم, viły... Solado o lixo Grilo de magia Uma vez, o sol brilhava sob uma terra, de vales ornados e picos nevados, onde ruínas de castelos iluminavam as noites com lindas luzes e luzes. De matizes esbranquiçados, dádivas das estrelas e da lua crescente. Uma rainha de luz governava sua morada e toda noite caminhava sozinha em seu palácio, seu rosto com o brilho da alvorada. Até que uma noite, subitamente do nada, a rainha desapareceu junto com sua luz e as sombras reinaram sobre a luz afugentada. A tirana era a umbra, escondida ela com luz. Mandou para governar as suas filhas desalmadas. O sol, as estrelas e a lua crescente desapareceram do céu, o seu lar, e extinguidas foram em sua hora decadente. O sol, as estrelas e a lua crescente desalmadas foram em sua vida. Madame, obrigada pela história. Mas agora, acordar é preciso. Lim, te endiei tanto que dormiu? O que fala é verdade, não motivo de riso. No território de Lemúria, à nossa volta está. Temos de dizer que isso não é um sonho, Aurora. Existe um elo mágico. Em um espelho atrás do trono. Roubado pela rainha da noite, Umbra. E a única via de retorno é banir essa noite que hoje se vislumbra. Resgate as estrelas, o sol, a lua e livre a luz da penumbra. Não, de maneira alguma. Meu pai ainda espera. O vagalume falou que poderias devolver-me a minha era. Eu tenho nome, caso não saiba. Não se desespere, minha querida. Crie esse Igniculus para lhe auxiliar. Se depender desse insetinho, estou mesmo perdida. Tempo que jamais conseguirei. O sol, a lua e as estrelas recuperar. Não se desespere, minha querida. Para o sol e a lua, tende a sala mais alta e baixa a buscar. Primeiro, volte para o lugar de onde veio. Passando por onde acordou nesse dia um altar. E pela árvore de espinhos afiados e emaranhados, procure no caminho alguém para lhe ajudar. E como faria com as estrelas? Chegaria ao céu? É tão longe de cá? Criança, a resposta acima de você está. Abra os olhos e você verá. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Não fala nada, Aurobito. Que incrível surpresa! Sou uma fada? Aurobito. Aurora, você é filha da luz. Ouça com atenção. Preste atenção. Use na sua cabeça. Use na sua cabeça para sempre essa coroa. Jamais se esqueça. E mais uma coisa, antes que me despeça. Sempre que se sentir triste, minha querida. Obrigada, mas o que essa coisa faz? Desculpe, pequena. Não te ouço mais. Adeus. Espere, mas eu preciso saber. Meu pai está bem sem mim? Estou rodeada pela noite sem fim. Ele te dá para eu voar. Aê, rapaz. Agora sim. Winx, como damos nossas mãos, nos tornamos poderosas. Porque juntos somos... Assim a Aurora pôs-se a vagar. Pela floresta noturna, longe de seu lar. Só com um vagalume companheiro. E as estrelas do céu para lhe guiar. Ansiosa pelo conforto De uma família que achá-la não podia. A procura do sol e da lua E do pai que grande falta lhe fazia. Mas sentada em seu trono, Nas trevas ocultas onde ela mora, A guarda-umbra, a tirana, Que quer extinguir a luz de Aurora. Epa, reperdi, calma. Gamer profissional se perdendo ao vivo. Ué, para cima? Oh yeah. Que legal. Então é assim que é voar, afinal. Vamos seguir até o limite astral. A oeste. Pera aí. Bem, devo dizer que o nosso caminho livre está. Se a esquerda alçarmos um voo fiel, A árvore de espinhos certamente aparecerá. Senhor vagalume, para o céu. Pera aí, minha filha. Antes da gente ir para lá, Eu esqueço de pegar um negócio aqui atrás. Desculpa cortar a sua vibe. Pronto. Essas confusões eu não vou ler não, tá? Não é tão importante. Mesmo porque eu não vou achar todas. Buscar meus sonhos também. Quanto que mais que eu vou fazer para você? O que fazer? O que fazer? Não, tem um irmão depois, cara. Não sei o que mais que eu vou fazer para você, senhora. Sei lá. Com licença. Senhorita, não veste balões coloridos aqui ao léu? Algum unicórnio malabarista? Ou barracas erguidas até as estrelas? Não quer dizer até o céu? Temo que não. Meu destino deixado aqui. Dispicência. És um bombo, se adivinha por inferência. Dê uma olhada nesta carta. Acho que quer dizer correspondência. Que são os rabiscos que vejo sob tapume. Ora, por costume. É latim, senhor vagalume. Cara irmã rubela, À noite, veio a terra envolver. Em tempos sombrios, Defender-a é meu dever. Não me esconder nas nuvens, assustado. Mas ter nos ombros o mundo todo sustentado. As portas da morte escorregar E triunfante ao redor de tudo dançar. Em resumo, Rir ou não rir, eis a questão. A resposta é clara. Segredos meus sonhos e a intenção. E unir-me ao circo itinerante das planícias, Antes de sua ascensão. Irmã, espero que conserves esperança no coração. De Tristes, seu irmão. Tristes dividiu nosso programa em dois. Que notícia arrasadora. Deixou rubela para trás. Eu, de Lemúria. A melhor vocalista. Ela não quer dizer cantora? Que seja, temos tanto a buscar. E não devo me tardar. Senhorita, posso me juntar à rota sua? Meu desejo está acertado. Preciso achar meu irmão. E salvar nosso duplo show. Ato. Saiba que o caminho é perigoso. Com criaturas de conhecimento trevoso. Sou uma acrobata treinada. Não se preocupe. Seguirei na busca. Jornada. Ok, rubela juntou seu grupo. Trancada. Ô minha filha, né? Posso tentar entrar na sua casa? Aproveite o Zank chorando esse jogo. Será? Já zalei duas vezes. Acho que eu estou meio imune já, mas... Esse jogo tem que ser compartilhado com todo mundo que eu conseguir. Tem que passar um pessoal mais jogar isso aqui. A missão está cumprida. E aí, Dart? Boa tarde. Consegui ir para a esquerda, né? Fazer o caminho. O único meio de sinal. É, o pai não sabe rimar. E aí, eu não consegui ler o que você estava falando com ela. Desculpa. Não, eu não estou chocada. Não, eu não estou chocada. Acho que eu furtou três vezes. A esquerda para o altar das Matildos. Eu voar me dá alergia. Desculpa aí. Bora de Omori depois. O que é o Omori? Contra a catar. Ah, inclusive, peraí. Tô com o level up aqui, né? Contra com ataque. Não é possível de chance de contra atacar uma criatura sombria quando atacada. Bom. A meta de defesa fez quem 5 permanentemente. E aqui na... Roubela? Arrubela? O que isso é bom aí fazer? Roubela? Eu não lembro. Conta com a cura. Quando a gente tem que não precisar de chance de curar, 40 de HP, seu HP ficar abaixo de 40%. Tem que curar, então curar é bom onde focar. Amuleto. Um aliado selecionado fica protegido de todos os estados integrativos por 5 turnos. Derrubar. Um empurro a causar todos os criaturas sombrias. Isso é bom também. Só que tem que pegar até aqui pra ele vir em área, né? Bastante ponto. E amuleto todos também é muito bom. Acho que eu vou nisso aqui primeiro. Depois eu pego a cura. Ou... Se bem que ela já tem que curar, né? Então... Só vamos embora. Ah, hoje não, amigo. Se bem que tentou. Como é que esse cachorro tá no céu, mano? Roubela, derrubar, vamo no... Ah, esse me cheguei. Venerável a fogo? Vamos fazer. Desviou. Desviou. Desviou disso aqui, então. O que é isso? A gente maquiou, mano. Tô louco. Tô louco, mano. O que é isso? Ah, isso. Tô louco, mano. A guria morreu e tá no mundo, falando com o vagalume voando e se preocupou pra juntar no céu. Exatamente. Está aberto isso aqui? Grancada. A esquerda para o altar das Matioges. Estou indo, estou indo. Opa. Senhor Vagalume, o ar é tão macio. Igniculus. Aurora, sou mesmo tão pequeno? Não seja ridículo. Quando você é uma folha com um orvalho, por que iria fingir ser um galho? Eu e você podemos ser um carvalho. Isso é o que veremos. Às vezes eu podia equipar esse rubi bruto na outra, né? Ah, não equipei. Onde está a equipe? Aqui. Resistência a fogo, 8%. Estou com um monte desses, né? Mas vou equipar só na arma mesmo dela, que depois dá para juntar essas bagaças. Pronto. Aí fica as duas danas dando de fogo. Inclusive tem level eu para colocar, que eu não coloquei. Aqui, agora derrubar vai dar mais dano, né? De 19 para 28. Isso. Show. Aqui é o altar. Jazeia tão alto o altar. Ela disse por ele que deveríamos passar. A gente passou agora. A esquerda para a árvore de espinhas. Ok. Rápido, vagalume. Oh, fuck. Senhorita, por aqui não passará. Esse que fala aqui hoje a devorará. Sai agora do meu caminho. Ou farei com que saia de fininho. Tá fudido meu parceiro. Primeiro os cachorros. Tá fudido meu parceiro. Primeiro os cachorros. Beleza. Se der tempo eu me interromper o boss agora. Beleza. Só para ele ficar esperto. Beleza. Só para ele ficar esperto. Beleza. Só para ele ficar esperto. O poder forte. Fudido agora. Baixa o cachorro. Beleza. A aurora. Só para que você corte o ataque dele. Aí tudo o que ele está fazendo lá já era. A aurora. Caralho. 92. É muita coisa. Não vai dar tempo de eu soltar o outro. É muito rápido. Caralho. 23 na poada. 18. 22. 80. 25. 25. 26. 25. 26. Ainda bem que a rubela é ignorante pra caramba. Estou sem desejo! Estou sem desejos! Tira cá agora! Ainda não, cara! Não dá pra curar quem está morto, tem que usar a função. Como é que ele voltava mesmo para usar aquele? Defender! Segundo! A aurora pegou a situação, tem que corrigir ele toda hora. Parece que precisa de correção, ele é um palhaço livre de bom coração. Exatamente. Todo mundo só pode falar rimando agora. Não sei se tem mais pena de quem teve que traduzir os diálogos do jogo ou quem teve que descrever. Ah, cara, legal! Acho bonitinho. A árvore de espinhos aqui está. Como disse a senhora, só precisamos atravessá-la agora. Primeiro level up. Depois de você, Aurora. Primeiro level up, calma aí. Cove aqui, aqui, aqui. Palhacitos, coloca aqui e aqui. Parar a árvore de espinhos. Deixa eu acender a luz aqui. Mapa de Lemúria. O mapa de Lemúria está disponível agora. Permitindo que viaja rapidamente para os locais visitados. Abra o menu de pausa para acessá-lo. Estou a voar. À esquerda, parar a árvore de espinhos. Quem diria que tem espinhos aqui, não? Tem um grifo muito puto aqui. Vamos lá, grifo. Tenho quase certeza que essa aranha toma dano de... quase. Vou acertar mesmo. Se ela não morrer em um ataque só. Não é vulnerável? Não, mas morreu. Não é vulnerável. Olai, lixo. O que é isso? Aplausos e aparentemente não é para cá, eu subi muito safira bruta é dano de água eu acho né, é bem deixar os dois com o mesmo dano de elemento igual né agora também tem aqui, ataque de raio, eu vou colocar raio e também tem um level up para colocar da rubela, aumenta força em 2 permanente aqui até pegar o derrubar em área, eu vou ficar colocando 2 para ela eu acho que a gente pode bater nessas áreas aqui, XP uma gargulha ali xazam 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 vou ter uma peça aqui debaixo xazam 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 Vou falar para vocês que eu quase nunca uso essa explosão desse jogo. Acho que não era para cá, mas... Opa, tem um bichão aqui. Boss opcional? Aparentemente sim. Opa. 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 ela vai cair ele foi no outro agora o fogo vai no boss tome full counter e o 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